Salve rapaziada, hoje a gente vai fazer panetone recheado com óleo, solta a vinheta Rapaziada, hoje é a receitinha especial, negócio bem legal que eu vou trazer pra vocês, tá? Mas antes da receita, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve pra acompanhar aí Vídeo toda segunda e quarta-feira às 8 horas, fechou? Tá vendo esse panetone aqui? Chocotone na verdade? É tudo bem simples de mercado, a gente vai dar uma incrementada nesse negócio aqui Vocês vão ver que eu vou deixar esse panetone, fechou? Só um spoilerzinho, a gente vai usar óleo, aquela bolachinha, a gente pode fazer com negresco também Eu prefiro com óleo e leitinho, fechou? Bora o que interessa então Rapaziada, vamos começar aqui nosso recheio? Bicho, você vai ver que receitinha da hora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma caixinha de leite condensado A gente joga a caixinha de leite condensado na panela Aqui eu coloquei o fogãozinho em temperatura média, tá? Tô com cuidado pra não queimar, a gente vai fazer tipo um brigadeiro Beleza? Agora a gente vai pegar duas colheres de sopa de leite Um, dois, 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 dois Um por três, vai que você colher menorzinha um pouco E agora a gente vai mexer até misturar tudo isso aqui, tá? Mexer bem Rapaziada, pensa Chocotone já é gostoso Ainda misturar com leite ninho e óleo Rapaziada, vocês não estão entendendo Quem disse que você precisa pagar uma fortuna num paletone? Agora você vai ver que dá pra fazer um paletonezinho topzera Só ter um pouco de criatividade, né? Fechou? A gente mistura tudo Bem misturadinho, a gente vai entrar com 200ml de leite, tá? Ou uma xícara assim A gente continua misturando isso aqui Mistura bem Agora rapaziada A gente vai usar uma colher de margarina Tá? Nessa colherzinha de sopa aqui Uma colherzinha de margarina A gente joga aqui Beleza? Agora a gente vai continuar mexendo até dar o ponto, rapaziada Vai ser parecido com o ponto de brigadeiro Daqui a pouco eu mostro pra vocês Rapaziada Chegou no ponto que eu já desliguei do fogo, tá? Mas ele atingiu fervura Ele vai ficar assim, ó Ele não vai ficar tão grosso ao princípio, tá? Ele fica meio... Agora a gente vai tirar ele do fogo E deixar esfriar em temperatura ambiente Fechou? Já volto pra mostrar pra vocês Mas o ponto é esse aqui, ó Olha que belezura Tá um cheiro isso aqui, rapaziada Você é louco! Rapaziada Deixei nosso recheio esfriando ali Agora a gente vai usar nosso óleo Bolachinha boa Ó, já fiz aqui umas quatro bolachinhas dessas Duas Quatro O que a gente vai fazer? Vai usar só essa parte aqui na verdade, tá? A gente vai tirar o recheio Agora a gente vai quebrar ela Não vamos quebrar ela muito pequenininha, não Pra ela não sumir no nosso recheio, tá? Pode quebrar em pedaços maiores Rapaziada Peguei aqui o nosso recheio, tá? Então a gente vai misturar a nossa bolacha aqui dentro Olha, quase que eu errei, hein? A gente mistura Pode misturar bem, tá, rapaziada? Olha o jeito que ele fica denso Agora ele já tá mais consistente ainda, tá? Não tá totalmente frio ainda Olha, ele fica cheio de pedacinho Proposital, tá? Por isso que é importante Deixar maiorzinho os pedaços de bolacha Não moer ele muito Porque senão ele some Desaparece É interessante que ele fique Com os pedacinhos no meio, tá? Rapaziada Agora chegou a hora da mágica, hein? O que a gente vai fazer? Pegar o nosso panetone Tirar esse papel aqui Olha o cheirinho O cheiro de panetone É uma delícia, rapaziada As melhores coisas dessa época do ano Que inventaram Foi o panetone A gente dá uma Tira um pouco o papel aqui O que a gente vai fazer? Vou abrir um buraco nesse panetone, tá? Aqui no meio dele A gente vai tirar uma tampa Beleza E agora A gente vai literalmente Cavocar um buraco aqui, tá? Rapaziada Minha mão já tá higienizada A gente tira o excesso aqui Beleza Agora a gente vai vir com o nosso recheio Vou pegar uma colher Olha esse recheio, rapaziada O que a gente vai fazer? A gente vai Encher o nosso panetone de recheio Uma espalhada aqui dentro Olha os pedacinhos de óleo Rapaziada Olha isso Rapaziada Rende muito isso aqui, tá? Uma latinha de leite condensado Um pouquinho de leite Vou encher o nosso panetone de recheio Agora a gente vai vir com o pedaço que a gente tirou Colocar aqui em cima Fechar ele de novo E a gente vai vir com mais recheio Por cima, rapaziada Olha isso aqui Fala assim Não tá ficando bonito esse negócio Não tá ficando bonito esse negócio? Tá ficando bem, rapaziada Pra colocar por fora agora Porque o panetone já tá cheio, tá? Rapaziada Rapaziada Agora pra finalizar A gente vai colocar umas gotinhas de chocolate por cima Olha o jeito que tá ficando esse negócio Prontinho, rapaziada É isso Olha a cara do nosso panetone Recheado de leitinho com óleo Isso é louco Salve, rapaziada Curtiu o vídeo? Lembrando que tem vídeo novo toda segunda e quarta-feira E essa receitinha quem passou foi minha sogra Marlene Faz uns bolinhos Isso é louco, rapaziada E tal Natal tá aí Ano novo Um panetonezinho pra você levar aí pra ceia de Natal Ou pra comer depois do almoço Rapaziada Sem palavras Tamo junto